GURPS, módulo básico, campanhas. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 163, capítulo 14, Perigos. Uma produção RPG Next. Fala galera, aqui é o Anderson. Infelizmente hoje estarei sozinho fazendo essa leitura a respeito dos perigos. Claro, já não bastasse o perigo de ter a cabeça arrancada em combate ou sangrar até a morte, mas... vamos lá. Perigos. Além dos riscos comuns de combates com espadas, pistolas e mágicas, os aventureiros frequentemente lidam com outros perigos. Ácido. Os ácidos variam de muito fraco a muito fortes. Exemplo, ácidos clorídricos, perclorídrico, nítrico e sulfúrico. A maioria dos ácidos de laboratório só é nociva para os óleos, mas alguns ácidos mais fortes ou altamente concentrados podem queimar equipamentos e a carne. Para fim de regras, considere álcalis fortes como ácidos fortes. Se um ácido forte foi espirrado contra uma vítima, ela sofre 1d-3 pontos de dano por corrosão. Se o ácido foi espirrado no rosto, ele deve fazer um teste de HT para evitar dano aos olhos. Em caso de fracasso, ou se o ataque atinge diretamente os olhos, o dano é causado aos olhos. Use as regras de lesões incapacitantes na página 420, como já foi visto, para verificar se ele ficou cego. Se isso aconteceu, a cegueira é permanente. Numa falha crítica, a cegueira permanente é certa. A vítima adquire a desvantagem cegueira na página 125, como já foi lido. Se a vítima for imersa em ácido, ela sofre 1d-1 pontos de dano por corrosão por segundo. Se o seu rosto for imerso, ela também sofre dano nos olhos, como acima, a cada segundo. Se a vítima engolir ácido, ela sofre 3d pontos de dano a razão de 1pv a cada 15 minutos. Um sucesso num teste de medicina ou benefício pode interromper a perda de pv. O tratamento requer 2d minutos. Se utilizado contra os pinos de uma fechadura ou contra objetos pequenos e vulneráveis, o ácido demora 3d minutos para corroer o objeto. Um pequeno frasco de ácido potente o bastante para produzir esse efeito é um item de NT3 que custa 10 moedas. Atribulações Uma atribulação é um efeito nocivo diferente de uma lesão direta ou da fadiga, normalmente resultado de um ataque, perigo, enfermidade, mágica ou toxina. Na maioria dos casos, a vítima tem direito a um teste de HT para resistir ao efeito e só sofre atribulação em caso de fracasso. A duração depende da causa. Consulte a descrição da doença, perigo, veneno, mágico ou arma em questão para maiores informações. Condições irritantes Bêbado O personagem está altamente intoxicado. Menos 2 na DX e Q. E menos 4 nos testes de autocontrole. Exceto para resistir à covardia. Um personagem bêbado também reduz seu nível de timidez em 2. De fato, eu não bebo. Mas só o que tem é a gente ficando corajoso depois que bebe e perdendo a timidez, né? Inclusive, eu uso muito esse desculpa. Mas enfim. Dor O personagem sofre uma penalidade na DX e Q e no teste de perícia e autocontrole. Menos 2 para dor moderada. Menos 4 para dor severa. Menos 6 para dor terrível. A hipoalgia reduz essa penalidade pela metade. Enquanto a hiperalgia as dobra. Embriagado O personagem está ligeiramente intoxicado. Menos 1 na DX e Q e menos 2 no teste de perícia e autocontrole. Exceto para resistir à covardia. O personagem embriagado também reduz seu nível de timidez em 1. Espirro ou tosse O personagem sofre uma penalidade de menos 3 na DX e de menos 1 na EQ e não pode usar furtividade. Imagina o cara tentando chegar por trás de você e espirra, tosse ali. Já era. Euforia O personagem recebe uma penalidade de menos 3 na DX e Q e nos testes de perícia e autocontrole. Nauseado O personagem sofre uma penalidade de menos 2 em todos os atributos de teste de perícia e menos 1 nas defesas ativas. Além disso, ele sempre precisa fazer um teste contra a HT depois de comer, ser exposto a cheiros podres, fracassar numa verificação de pânico ou ficar atortuado. E a cada hora em gravidade zero ou qualquer outra situação onde ele possa sofrer enjôo por estar em movimento. Se ele ingeriu uma refeição completa na última hora, sofre uma penalidade de menos 2 nesse teste. Remédios contra a náusea conferem um bônus de mais 2. Em caso de fracasso, ele vomita durante 25 menos HT segundos. Trate como ânsia e vamos ver a seguir. Sonolento O personagem está à beira de cair de um sono e precisa fazer um teste de vontade a cada 2 horas que estiver inativo. Em caso de fracasso, ele adormece, dormindo até ser acordado ou até completar um período inteiro de sono. Em caso de sucesso, o personagem se mantém acordado, mas sofre uma penalidade de menos 2 nos testes de DX e Q e de autocontrole. Condições incapacitantes Todas as atribulações abaixo impedem o personagem de tomar ações voluntárias pelo período de sudoração. Além de outros efeitos, o personagem estará efetivamente atordoado. Menos 4 em todas as efeitas ativas. Em combate, ele sempre deve fazer nada em seu turno. Se uma atribulação permitir que o personagem caia, ele pode sentar, ajoelhar, deitar e etc. Se estava em pé ou pode deitar se estava ajoelhado ou sentado. Se ela o permitir cambalear, ele pode se abaixar, mudar de direção, dar um passo ou engatinhar um metro. Seja como for, ele ainda está efetivamente atordoado. Agonia O personagem está consciente, mas sobre dores tão violentas que não pode fazer nada, além de gemeir ou gritar. Se estiver em pé ou sentado, ele cai. Enquanto a atribulação durar, o personagem perde um ponto de fadiga por minuto ou fração de minuto. Depois que ele se recuperar, qualquer pessoa que ameaçá-lo de forma verossímil com o reinício das dores, recebe um bônus de mais 3 nos testes de interrogação e intimidação. A hiperalgia dobra a perda de PV e o bônus de tortura. A hiperalgia permite que o personagem supere a agonia suficientemente para conseguir agir, mas sofre uma penalidade de menos 6 na DX e Q. Alucinação O personagem pode tentar realizar alguma ação, mas deve fazer um teste de vontade antes de cada teste de habilidade. Em caso de sucesso, ele sofre 2D segundos de desorientação. Isso resulta em uma penalidade de menos 2 nos testes de habilidade. Em caso de fracasso, o personagem de fato alucina durante 1D minutos. Neste caso, a penalidade é de menos 5. O mestre está livre para especificar os detalhes das alucinações, que não precisam ser necessariamente visuais. Numa falha crítica, o personagem fica num estado desvairado durante 3D minutos e pode vir a fazer qualquer coisa. O mestre joga 3D e quanto maior o resultado, mais perigosas as ações. O personagem está consciente, mas está vomitando, ou com ânsia de vômito. Ele pode tentar realizar uma ação, mas sofre uma penalidade de menos 5 na DX e Q e percepção. Além de automaticamente fracassar em qualquer ação que envolva a manobra concentrar. No final do acesso de ânsia, ele perde um ponto de fadiga. Ele também não recebe os benefícios de refeições ou medicamentos orais tomados recentemente. Ele acaba os expelindo. Asfixia O personagem é incapaz de respirar ou falar. Ele não pode fazer nada além de cair. Enquanto a asfixia durar, o personagem sofre os efeitos de sufocamento. Vê sufocamento na página quase 137. Vai ser visto adiante. Se ele estiver com algum objeto preso na garganta, um amigo pode tentar um teste de primeiros socorros para expelir-lo. Este teste sofre uma penalidade de menos 2 antes de NT 7. Cada tentativa leva 2 segundos. O personagem com as vantagens não respira ou tolerância a ferimentos homogêneo não sofre de asfixia. Nesse caso, acredito que a manobra que o amigo vai tentar fazer é aquela conhecida manobra de Highlandship para empurrar o estômago e tentar fazer o cara cuspir. Convulsão O personagem sofre um acesso de algum tipo. Seus membros tremem incontrolavelmente. Ele cai no chão se estiver em pé e não consegue falar nem pensar com clareza. Ele não consegue fazer nada. No final da convulsão, ele perde um deponso de fadiga. Êxtase O personagem está incapacitado em razão de um prazer irresistível. Trate como agonia. Exceto que nem hipogia nem hiperogia tem efeito. E, em vez de um bônus de tortura, quem se oferecer para continuar com o prazer recebe bônus de mais 6 nos testes de influência. Um personagem com a desvantagem incapaz de sentir prazer e imune ao êxtase. Inconsciência O personagem desmaia como se estivesse sofrido um dano. Torpor O personagem fica consciente. Se ele estiver em pé, continua em pé. Mas não consegue fazer nada. Se ele for atingido, esbofeteado ou sacudido, ele se recupera no próximo turno. Paralisia O personagem não consegue mover seus músculos de forma voluntária e cai no chão se não tiver uma posição equilibrada. Ele permanece consciente e ainda pode usar vantagens ou mágias que não o exijam que ele fale ou se movimente. Condições fatais Ataque cardíaco O coração do personagem para de funcionar. Ele imediatamente cai para menos um PV inicial. Independentemente do PV com o qual ele estava, o personagem irá morrer com um HT dividido por 3 minutos, a menos que seja ressuscitado. Vê ressuscitação na página 425, que já foi visto. Se sobreviver, o personagem volta a zero PV. Ou o PV que tinha antes do ataque. O que for pior. O PV perdido se cura normalmente. Se o personagem morrer, mas seu PV for importante por algum motivo, considere que ele morreu com menos uma vez o PV inicial. Ou o PV que tinha antes do ataque. O que for pior. A tolerância a ferimentos difuso, homogêneo ou sem órgãos vitais, confere imunidade a esta tribulação. Coma O personagem desfalece como se tivesse sido levado a menos um PV inicial ou pior e desmaiado. Vê retomando a consciência, que já foi falado na página 423. Ele tem direito a um único teste HT para acordar depois de 12 horas. Em caso de fracasso, ele não irá se recuperar sem tratamento médico. Até receber tratamento, o personagem deve fazer um teste HT a cada 12 horas. Em qualquer fracasso, ele morre. Calor Em tempo quente comum, o personagem não sofre efeitos adversos se ficar na sombra e não se mover muito. Contudo, o personagem ativo em temperaturas que se encontram nos últimos 5 graus da sua zona de conforto, que seria de 27 graus a 32 graus para humanos sem tolerância à temperatura, que foi falado na página 95, precisa fazer um teste contra maior valor entre HT e sobrevivência no deserto, baseado na HT, a cada 30 minutos. Tem alguns modificadores. Penalidade igual ao nível de carga, por exemplo, menos 1 para leve, menos 2 para médio e assim por diante. E também tem um modificador aqui que é menos 1 para cada 5 graus adicionais de calor. Um fracasso custa 1 ponto de fadiga. Numa falha crítica, o personagem sofre de insolação. Perde 1 dei ponto de fadiga. Como sempre, se cair a 0 pontos de fadiga, o personagem começa a perder 1 ponto de vida para cada ponto de fadiga perdido. Ele não pode recuperar os pontos de fadiga ou pontos de vida perdidos em função do calor até se deslocar para um ambiente mais fresco. Da mesma forma, em temperaturas até 15 graus acima de sua zona de conforto, que seria de 32 a 47 graus para humanos, o personagem perde 1 ponto de fadiga adicional sempre que perder 1 ponto de fadiga por estafa ou desidratação. Em temperaturas até 33 graus acima das zonas de conforto, ou seja, de 47 a 65 graus para humanos, a perda é de 2 pontos de fadiga. Muito quente. Calor intenso. A pele humana começa a queimar a partir de 70 graus Celsius. Veja chamas a seguir para verificar o dano. Mesmo que nenhum dano penetre a ARD, o personagem rapidamente se superaquece se a temperatura ambiente estiver acima de 9 vezes suas zonas de conforto, um exemplo, incêndio. Depois de 3 vezes ARD segundos, o personagem precisa fazer um teste de HT a cada segundo. Em caso de fracasso, ele perde 1 ponto de fadiga. A ARD fornece uma proteção normal contra o dano por queimadura, mas não surte efeito sobre a perda de pontos de fadiga. Queimadura solar. Depois de um dia inteiro de sol a pinos sobre a pele desprotegida, um albino estaria à beira da morte e um caucasiano de pele clara estaria com bastante desconforto. 1D-3 pontos de dano. Indivíduos de pele mais escura podem sofrer coceiras, mas não estarão sob grande perigo. Os detalhes ficam a critério do mestre. Armadura. As armaduras evitam queimaduras solarizem e concedem um RD total contra qualquer dano por queimadura. Mas somente uma armadura que confere tolerância à temperatura, por meio de isolamento ou de um sistema de resfriamento, pode evitar a perda de pontos de fadiga devido ao calor. Essa é uma característica padrão em traje de combate. Em armadura de guerra, de NT 9 ou mais. Essa questão do calor é muito importante se você estiver querendo fazer uma aventura no estilo largados e pelados, alguma coisa relacionada à sobrevivência, porque aí você tem que forçar os jogadores a pensarem numa coisa para evitar realmente o calor, evitar pegar o sol diretamente e outras condições que podem levar à exaustão de fato só pelo abafamento ou calor. Muito interessante isso. Chamas A exposição ao fogo causa dano por queimadura. Veja modificadores de ferimentos e lesão na página 379 e pontos de impacto na página 398, que já foi visto, para obter informações sobre os efeitos dos ferimentos. Abaixo segue algumas regras especiais adicionais. Fontes de fogo Os aventureiros muitas vezes se deparam com óleo em chamas, veem coquetéis molotov e frascos de óleo na página 410, armas de alta tecnologia, ataques naturais e mágicas de combate. Veja mágicas de fogo na página 248, sem contar os rastros flamejantes que esses ataques deixam para trás. Se passar parte do seu turno em um hexagono em chamas, exemplo, correndo através delas, um personagem sofre 1d-3 pontos de dano por queimadura. Se passar um turno inteiro em um fogueiro de intensidade moderada ou estiver pegando fogo, ele sofre 1d-1 pontos de dano por segundo. Fogueiras muito intensas causam mais dano. Por exemplo, metal fundido ou uma fornalha causam 3d pontos de dano por segundo. Use lesões de grande escala. Na página 400, já foi visto, em todos os casos. A exposição continuar ao fogo também pode resultar em calor intenso que causa fadiga, mesmo que as chamas não penetrem a rede do personagem. Vê calor, foi visto assim. Ah, galera, vai brincar com fogueira? É isso aí que dá. Cuidado, São João aí, negócio de pular fogueira. Ataques incendiários. Qualquer ataque com um modificador de dano incendiário, que foi visto na página 108, causa 1 ponto de dano por queimadura, além do seu próprio dano. Em termos de regra, eles possuem um ataque conjunto de 1 ponto de dano por queimadura. Alguns exemplos incluem tochas, ver tochas de lanterna, na página 394. E flechas em chamas, ver flechas em chamas, na página 411. Projéteis luminosos de alta tecnologia também se qualificam. Pegando fogo, o único ataque que causa pelo menos 3 pontos de dano por queimadura, ateia fogo a parte das roupas da vítima. A mágica atear fogo faz isso em seu terceiro nível de efeito, página 248. Isso provoca 1 de menos 4 pontos de dano por queimadura por segundo e distrai o alvo. Penalidade de menos 2 na DX, a menos que o dano não afete a vítima. Para apagar o fogo, a vítima deve abafá-lo com as mãos. Isso requer um teste DX e a cada tentativa existe uma manobra preparar. Um único ataque que cause pelo menos 10 pontos de dano por queimadura, ateia fogo a toda a roupa da vítima. Isso causa 1 de menos 1 ponto de dano por queimadura por segundo e distrai muito o alvo. Penalidade de menos 3 na DX, exceto nos testes para apagar o fogo. Para apagar o fogo, a vítima deve rolar no chão. Isso requer um teste DX e cada tentativa exige 3 manobras preparar. Pula na água, requer apenas 1 segundo e automaticamente extingue fogo. Claro. Se um escudo de madeira sofre 10 ou mais pontos de dano por queimadura em 1 segundo, seu portador sofre uma penalidade de menos 2 na DX, além de um de menos 5 pontos de dano por segundo até se livrar dele. Em todos os casos, lembre-se de aplicar a penalidade de choque à DX se as chamas causarem algum dano. As diretrizes acima sumem roupas comuns. Armaduras protegem bem contra fogo. Roupas sobre armadura, um manto por exemplo, podem queimar, mas a RD da armadura reduz o dano normalmente. Roupas molhadas ou usadas por boas de armadura são quase impossíveis de pegar fogo e não ficam muito tempo inflamadas. Por outro lado, vestidos, extravagantes, bordados, rendas e semelhantes se inflamam com um único ponto de dano por queimadura. Lembre-se de dividir o dano de ataques por queimadura de feixe concentrado por 10 quando estiver aplicando as regras. Queimando objetos. Os materiais são agrupados em 6 classes de inflamabilidade, de acordo com a quantidade de dano por queimadura ou incendiário necessário para atear fogo a eles. Por exemplo, superinflamáveis, pólvora negra, éter, qualquer dano, chama de vela ou etc. Altamente inflamável, álcool, papel, 1 ponto de dano. Inflamável, madeira seca, gravetos e óleo, 3 pontos. Resistente, madeira envelhecida, roupa, corda, couro, 10 pontos. Altamente resistente, madeira fresca, carne, 30 pontos. Não inflamável, tijolo, metal, rochas, sintéticos a prol de fogo e etc. Não se aplica. Uma fonte de fogo, incluindo qualquer ataque incendiário, que cause a quantidade de dano por queimadura relacionada a cima em uma única avaliação de dano, inflama o material imediatamente. Se as chamas não forem capazes de inflamar o material imediatamente, mas se elas poderiam ter sido no melhor resultado possível da avaliação de dano, calcule o dano uma vez por segundo enquanto a fonte estiver em contato com o material. Até mesmo uma chama que seria incapaz de causar dano suficiente para inflamar um material mesmo em sua melhor avaliação de dano, ainda pode atéar fogo a esse material com um contato prolongado. Jogue 3D a cada 10 segundos de contato. Um material que estiver sofrendo dano de uma categoria acima, exemplo, materiais inflamáveis sofrendo 1 ponto de dano por segundo, se inflamam com um resultado de 16 ou menos. Se estiver sofrendo dano de duas categorias acima, exemplo, materiais inflamáveis tocando uma vela acesa, se inflamam com um resultado de 6 ou menos. Uma vez inflamado, o material pode inflamar materiais adjacentes. Faça testes separados para esses materiais com base no dano do fogo. 1D-1 por segundo para chamas comuns. E com isso nós vamos encerrar a leitura de hoje. E se tiver mais curiosidade sobre o sistema ou sobre o próprio D&D com a leitura do... agora do Monal dos Monstros pelo Rafael 47, ou quiser apenas ouvir Aventuras Divertidas, acompanhe o RPG Next nas redes sociais ou do próprio site do RPG Next.com.br. E se gostar do projeto, considere a Padrim através do picpay.me.rpgnext ou padrim.com.br.rpgnext.com.br. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu te convido a continuar acompanhando essa série que está saindo semanalmente, que pode ser comigo, pode ser com o Vinícius ou com o Heitor, que também está sempre por aqui. E a gente se encontra aqui, na próxima semana, no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley Uma produção RPG Next